O rio Iamune, em Delhi, na Índia, está coberto por uma espessa camada de espuma branca, representando riscos à saúde das pessoas, especialmente com a aproximação da temporada festiva. Chate Puja, que será celebrado em 5 de novembro deste ano, envolve devotos dando um mergulho no rio. No entanto, com o estado do rio extremamente poluído, as festividades podem ser prejudicadas. Assim que a espuma se formou, vídeos se tornaram virais em várias plataformas de mídia social, destacando o estranho fenômeno. Outro cidadão postou um vídeo de uma pessoa tentando atravessar o rio, enquanto ele estava cheio de espuma, com uma declaração. Chate Puja está próximo, mas o estado poluído do Iamuna continua sendo um desafio. O governo de Delhi está monitorando de perto a situação. As autoridades já começaram a espalhar antiespumantes para resolver o problema, e o governo está tomando medidas ativas para administrar e resolver a situação. De acordo com os especialistas ambientais, a espuma pungente contém altos níveis de amônia e fosfatos, o que representa sérios riscos à saúde, incluindo problemas respiratórios e de pele. Pelo nível de espuma presente, os níveis de poluição devem ser alarmantes, já que o próprio rio também tem a capacidade natural de limpeza. Especialistas pediram ao governo que resolva os níveis de poluição do rio e tome medidas rápidas para evitar uma crise de saúde pública, à medida que os festivais se aproximam. Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau.